Música Isso é uma barbaridade Uma barbaridade Estou aqui onde? Estou no local maravilhoso pra você que é papai, mamãe Pra você que é criança, adolescente É Start Games Oh, Start Games Oh, o cabelo tá branquinho, hein, Datena Igualzinho da TV, hein Você vai pro inferno, você, hein Vai pro inferno É o que eu consegui me arrumar É essa aqui Eu tô fazendo como se eu fosse jovem E daí, é o Joel É o Joel, pronto É o Joel O cara tá zoando com o meu cabelo Estou querendo falar sério Com você agora Você que é atacadista de games Você tem loja do Brasil inteiro É atacadista Você quer comprar qualidade, quantidade E seriedade Porque aqui entrega pra todo o Brasil É Start Games Olha que coisa linda É esse painel aqui dos nerds Que gostam Olha só a quantidade de jogo Fliperamba Luminária com 7 mil jogos E aqui tá o que eu falei Aqui tá o que eu falei Porque você que é atacadista Eu tenho loja de videogame Eu tenho loja lá no interior Eu tenho loja em outro estado Você vem aqui na Start Games Você vai falar com o Santos Fala com o Robson Que viu o vídeo Você vai ganhar desconto ainda, hein Você compra a quantidade impressionante Abastece sua loja agora pro Natal A Start Games é demais Ah, mas eu quero comprar um presente Do meu neto também Quero comprar um videogame Do meu neto Eu vou te mostrar Tchau 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 Tchau